E aquela segunda-feira de carnaval, uma coisa estranha, algumas escolas voltando a ter aula, outras não. Aí você vem embaixo de um flamboyant para pegar um pouco de energia. O céu estava azul, mas já está escurecendo, daqui a pouco provavelmente mais chuva. No ano passado, nós tivemos inverno no carnaval, né? Bom, é isso. Só para dar uma respirada.